Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma coisa interessante é o que acontece com essa mulher, porque, veja bem, ela foi no horário em que não tinha ninguém. Ela foi na hora mais quente do dia para buscar água, porque ela certamente tinha vergonha da sua condição, de uma mulher pecadora, uma mulher que tinha tantos maridos, mas nenhum era marido, e o que estava com ela agora também não era marido. Então ela é uma rejeitada na sociedade. E assim que ela conhece o Senhor Jesus, ele revela o coração dela, ele abre o baú de pecados dela, deixa muito claro que não há segredos para ele. Essa mulher faz duas coisas que são interessantes, que estão aqui nesta passagem de João, capítulo 4, versículos 28 em diante. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, a cidade, e foram ter com ele. Agora, isso aqui é uma declaração pública de pecado, porque ela admitiu... Aqueles homens da cidade sabiam certamente o nível moral dessa mulher, que era muito baixo, mas ela vai e admite isso diante de todos. Então, uma reação, uma consequência de um encontro com Cristo, é a admissão de pecados. É a admissão da nossa natureza caída, da nossa condição perdida, da nossa vergonha, mas da qual nós agora não temos mais vergonha. Porque sabemos que ele revela todas as coisas. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele revela quem eu sou, ele me vira no avesso. E aqui vai uma mulher agora virada no avesso até a cidade. Então, a primeira coisa que ela faz é largar o cântaro. Porque aquele cântaro de água, que era tão importante, uma ferramenta tão importante para ela poder beber água, a água que não mata a sede, para ela já perdeu a importância, porque ela não quer mais só essa água que não mata a sede. Ela quer a água que o Senhor promete, o Espírito Santo. A água do seu ventre irão jorrar fontes de água viva. É isso que ela quer. Então, ela larga o cântaro. E muitas vezes a gente precisa largar uma série de coisas às quais nós estamos apegados se nós quisermos realmente desfrutar da água que o Senhor Jesus promete, da água que Ele efetivamente nos dá. O que é aquilo que pode ser apenas um peso na minha vida? O que é aquilo que pode ser apenas uma necessidade que não é uma necessidade, que eu posso descobrir depois que eu andei carregando esse cântaro para lá e para cá e tinha uma fonte de água viva para jorrar, a jorrar para a vida eterna, como o Senhor fala nesse capítulo, não é? Então, o que eu tenho, o que você tem na sua vida que você precisaria jogar do lado do cântaro dessa mulher? Ela largou o cântaro. Tem espaço ali. Do lado do cântaro dessa mulher, tem muito espaço para largar um monte de coisa que a gente carrega às vezes a vida inteira, seja apego às coisas materiais, seja relacionamentos nocivos, né? Relacionamentos que às vezes nós estamos, amizades que nós estamos, que são tóxicas. São tóxicas. Mas ela não faz só isso. Ela não apenas larga o cântaro. Ela não apenas larga a sua atividade tão importante para ela. Ela larga a sua vergonha também, porque ela se expõe. E ela corre para a cidade. Aqui na passagem diz que Eu leio isso aqui, eu sinto um senso de urgência nessa mulher. Um senso de urgência, porque no momento em que você descobre uma preciosidade tão grande quanto é a pessoa de Cristo, o desejo que você tem é de falar para outros, é de contar para outros. Essa foi a ação dessa mulher. E um pouco antes também, no capítulo 1, do mesmo evangelho de João, nós vemos isso acontecer com os primeiros discípulos. João capítulo 1, versículo 36. Aqui João, João Batista, não o João Evangelista, mas o João Batista, vendo passar a Jesus, disse Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos de João Batista ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. A gente vai pensar, João Batista vai dizer Peraí, peraí gente, vocês são meus discípulos, o que vocês vão seguir? Mas não era assim. João sabia que estava terminada a sua carreira ali agora. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Assim deve ser também, qualquer um que tem um ministério, qualquer um que tem alguma coisa, dá primazia para Cristo. Cristo tem que ter primazia. E Jesus voltando, no versículo 38 de João 1, Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer, Mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Interessante a pergunta que eles fazem. Porque não é onde vais, para onde você vai, onde você vai ficar. Onde moras? Onde permaneces? E isso é a resposta do Senhor também importantíssima. Vinde e vede. Ele não dá uma informação, ah, na rua tal, número tal. Não, vinde e vede. É preciso seguir o Senhor Jesus, para conhecer o lugar onde ele mora. E o lugar que ele mora agora é no céu. E se você quiser conhecer onde ele mora, siga ele. Siga ele. Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. Ouviram o quê de João? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele escutou isso? E o haviam seguido. Este achou o primeiro a seu irmão Simão, que disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha só. É a mesma motivação, o mesmo desejo, o mesmo incentivo que aquela mulher samaritana encontrou quando escutou Cristo falar com ela. Ela correu lá para a cidade para avisar os homens da cidade. Porque uma pessoa que realmente conheceu a Cristo, ela tem o desejo de contar para todo mundo. Não é um fai. Fala assim, agora eu vou ter que falar para as pessoas que eu sou crente. Não, você não vai falar que você é crente. Você vai falar de Jesus para as pessoas. Você não tem importância nenhuma. É dele que você vai falar. Venham ver esse homem. Venham ver esse homem aqui, como o Senhor fala para ele. Vende, vende. É isso que nós temos que levar. E não é uma obrigação, é um prazer. É uma alegria tão grande, transbordante, que você quer falar para as pessoas. E aqui um exemplo muito bonito é esse de André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a ser o irmão Simão. Então, um princípio bíblico é você ir primeiro para os da sua família. Por duas razões, claro. Eles são os seus mais queridos e mais próximos, né? E outra, que é ali que você vai levar mais borgoada também. Porque quem já se converteu sabe a oposição que vem da própria família. O Senhor Jesus avisou. Ele disse lá no Evangelho, ele falou assim, que ele não veio para trazer paz à Terra. Ele veio para dividir a mãe e a filha, a filha e a mãe, a filha e a sogra, a Nória e a sogra, e o seu um contra o outro. Na mesma casa. Na mesma casa haveria divisão agora. Porque onde vem o Senhor Jesus, vem a palavra de Deus, ela vem harmoniosa para o coração do que crê. Mas para o mundo ao seu redor, ela entra e causa um estraçalho, um estraçalhamento em todos. Porque ninguém suporta. Enquanto a pessoa não crê em Jesus, ela não suporta ouvir a palavra de Deus. Por isso, desconfie quando, uma vez, uma pessoa foi me visitar e perguntou alguma coisa, Eu comecei a explicar o Evangelho, ela falou assim, Ai, mas que coisa linda essa fé que você tem. Puxa, se fulano escutasse isso, nossa, seria maravilhoso. Mas olha, eu concordo com tudo que você está falando aí. É muito maravilhoso isso. Continue assim, viu Marinho? Ela me conhecia desde moleque. Viu Marinho? Continue nessa fé que você encontrou. Você se achou, né? Você se encontrou, né? Isso é o pior balde de água fria, é o cântaro de água fria que a pessoa joga em você, porque ela não tem, ela não, de maneira nenhuma, chegou ao coração dela. Ela está sendo educada apenas e dando uma desculpa para, deixe logo que tem umas coisas para resolver. Então, quando uma pessoa tiver essa reação que aparenta estar gostando, que achou tudo maravilhoso, porque quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós sofremos. Nós sofremos. Como aquela passagem de, eu acho que é Jeremias, né? Ele diz assim, quando me arrependi, em Jeremias capítulo 31, versículo 19, ele diz assim, na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Então, a reação do Evangelho numa alma é realmente de alegria por um lado, mas é de profunda dor do outro, porque você está, de repente, você está, vai descobrir que tudo que você acreditava até aqui, tudo que você tinha por mais precioso na sua vida é lixo. Não tem valor algum diante das coisas eternas. Agora, essa reação da mulher lá, dos primeiros discípulos do Senhor, de correr e contar para os outros, isso é maravilhoso. Isso todos deviam ter essa reação. Como aqueles, como aqueles homens, aqueles homens de Samaria, é 2ª reis, capítulo 7, Samaria estava sitiada. O exército inimigo tinha cercado a cidade e de tal maneira esse cerco inviolável, privou a cidade de alimentos, porque nada chegava na cidade. Nada chegava na cidade. Então, você vê como é que estava a cidade. No capítulo 6, de 2ª reis, você encontra no versículo 26. E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher libradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher lhe disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos. e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu a outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro e o povo viu que o rei trazia silício por dentro sobre a sua carne e disse, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Na realidade, culpam o profeta. O profeta profetizou que ia acontecer tudo aquilo, mas o rei não acreditou, ninguém acreditou. E aí, quando acontece, fala assim, é culpa dele. Como se ele tivesse o poder de fazer acontecer essas coisas. E aí, mais adiante, nós vamos encontrar no capítulo 7, o profeta Eliseu, dizendo no primeiro versículo, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, os preços iam despencar. No dia seguinte, haveria abundância de alimento. Porém, um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Duvidou. Duvidou da palavra de Deus. Então, ele não ia comer desse alimento que ia ter abundância no dia seguinte. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, que era o inimigo, o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Se correr, o bicho pega. se ficar, o bicho come. Então, vamos tentar lá no acampamento dos sírios. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram, os soldados sírios, disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Isso aqui é o exército americano no Afeganistão essa semana. fugiram correndo, deixaram um arsenal imenso lá para o Talibã, deram de prêmio, ganharam na loteria os soldados lá do Talibã. E foi exatamente uma coisa assim que aconteceu dentro das proporções ali das guerras antigas. Eles simplesmente correram, saíram correndo e largaram para trás armas, cavalos, jumentos, comida, tudo aquilo que tinha para trás. Porque para você manter um exército grande, você tinha que não só mandar soldados para a linha de batalha, você mandava toda uma parafernália, você mandava todo um sistema de logística para alimentar aqueles soldados. Então tinha muita coisa, tinha carroções cheios de comida para manter durante, às vezes, meses um cerco. Porque um cerco era uma coisa prolongada. E aí aqui fala no versículo 7, por isso se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Só porque escutaram o barulho que Deus produziu o barulho. E de repente chega quem lá? O exército dos egípcios, dos eteus? Não, chegaram quatro gatos pingados, quatro leprosos que não tinham força nem para levantar o pé do chão. chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, roupas e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, porque eles não podiam entrar, que era leproso, e eles anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo dizendo, quando saírem da cidade então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei não acreditou também. Muita esbola, né, o mendigo não acredita. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, cinco dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos raílitas que ficaram aqui. Eis que são como toda a multidão dos raílitas que já pereceram. E enviemos-los e vejamos, aqui quando ele fala cinco dos cavalos que restam, é porque se você pegar a história toda, você vai descobrir que eles estavam comendo também os cavalos. A fome era tanta que eles estavam comendo os animais. tomaram, pois, dois cavalos de carro e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede, e foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressando-se lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o Senhor ou o homem em cuja mão se encostava e o povo o atropelou na porta e morreu como falaram ao homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele. Aquele que falou assim, aquele que não acreditou que era assim que ia acontecer e o profeta falou você não vai comer. E não comeu mesmo. Ele foi pisoteado na saída pela multidão correndo ele foi pisoteado porque assim sucedeu como o homem de Deus lhe falara falar ao rei amanhã quase a esse tempo haverá duas medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia isso suceder ele disse eis que o verás com os teus olhos porém dali não comerás e assim lhe sucedeu porque o povo atropelou a porta e morreu. Mas o ponto dessa passagem aqui é o sentimento desses leprosos no versículo 9 não fazemos bem este dia é dia de boas novas e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã algum mal nos sobrevirá por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. então assim como aquela mulher samaritana correu lá na cidade avisar convidar os homens da cidade para virem conhecer porventura não é esse o Messias porque ela também estava nos primeiros passos da sua nova vida agora e ela não tinha tanta certeza então ela quer que eles vejam também que eles julguem também e da mesma maneira aqueles discípulos foram primeiro a casa de sua família aos seus irmãos para anunciar que eles tinham encontrado o Messias o Messias tão esperado em Israel e eu pergunto temos essa disposição de sairmos a contar para os outros dessa preciosidade que encontramos de todo esse banquete que foi largado para trás e vai saciar a fome a fome espiritual de muitos nesse mundo que estão aqui tateando na escuridão sem saber qual o caminho que devem tomar que possa ser um incentivo para nós esses exemplos aqui da palavra de Deus visite responde.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo visite para vocês Obrigado.